E aí, mostra a sua página, roda a sua página aí. Marlon, em Pernambuco. Boa, boa. Ó, mostra o Flamengo aí. Não é esse não. Mostra a sua página aí. Zé Curubu, que é esse cara aí? Ficou bom. Bota lá, bota o sobrinho, bota a imagem lá. A imagem tem que estar no mesmo diretório que o index HTML, nesse caso aí. Dá seu nome que eu tô fazendo, né? Mostra o negócio que você tá fazendo aí. Isso. Ficou bom em aula do mundo, hein? Quer que ela é uma borboleta? É uma borboleta? É. Não tá bom então. Vamos ver o que o Joacho tá fazendo ali. Vamos lá, Joacho. É outra aba. Quer abrir outra aba. Outra aba. Onde tá o ímã de screen? Mostra pra mim. É target, aí não é tacinho, é underscore. Ah, isso. Roda, vamos ver. Vamos ver. Não, ele vai não deu. Volta lá no código. Ah, não, porque tem que ser aqui, né? Href. Tira esse href, esse href tá fazendo nada. Não. Pode tirar esse todo aí. Aí bota o target blank aí. Ah, aqui. É. Antes, antes desse... Desse mais. Isso. Isso. Target igual underscore, isso. Blends. Isso. Isso. Aí tem que tirar um negocinho desse e coloca um ali. Esse continua? É, esse daí continua, só que a gente tirou o do desses aí. Entendi. Só. Faz assim. E esse daqui. Salva aí que agora deve dar. Vamos lá. Ó, ficou bom, hein? Hein? Ó, o que que o Janderson tá fazendo? Janderson, mostra aí. Tô tentando linkar aqui uma imagem aqui, né? Tá tentando linkar uma imagem. Qual que é o comando? Href. Bota o href e dentro do href bota uma imagem. Isso, ó. Mas, ó. Você tem que fechar a tag depois da imagem. Fecha a tag. É, você fecha a tag A. Seleciona ela, dá ctrl-x, ctrl-v depois da imagem. Isso. Salva e roda lá. Vamos ver se a senhora. Ó, ficou bom, hein? Ficou bom? Ficou bom demais. Quando ficou bom? Ficou bom demais. Tô tentando. Entendi. Ó, vamos ver aqui o que o Wagner tá fazendo. Tá, quero ver. Pera, pera, pera. Ó. Tá fazendo um menuzinho aí, ó. Você... Eu tô querendo colocar a tabela. Vamos fazer uma tabela então. Campo table, ó. Forum do computer. Tá ligado ainda não, é. Tem jeito, aham. Mas eu quero fazer uma tabela aqui, pra você ficar na tabela. Entende, vamos lá pro código fonte então. Aí, em vez de você ter esses li's aqui, esse u, a classe netbar que você colocou, tira isso tudo e pode só jogar pra baixo pra você construir uma tabela. Table.tr.ipd, lembra? Table.tr.ipd. Ó, o cara aqui tá fazendo uma página do Naruto. Ficou bom esse negócio do Naruto aí, hein? Gosta de anime? Naruto, bom. Naruto passa acho que no Discovery Kids. Acho que duas horas da manhã tá passando, né? Vamos ver aí, vamos ver aí. Que que a Natália tá fazendo? O que que o Bruno tá fazendo exagerado? Caraca, funciona, mané. Isso aí, tá funcionando a pagininha, hein? Muito, mano. Eu vou fazer o mesmo com isso. Ó. Ó, que isso aí. 100%. É, mano. Essa coisa não é colorida, vai, né? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Vamos ver aqui que que o Cristiano tá fazendo, galera. O que que tá fazendo aí, Cristiano? Mostra aí. Ó, tem umas tabelas cor-de-rosa. Cor-de-rosa não, amarela. Ó, o Cristiano fez monte de tabelas aqui. Ó. É, tá muito bom, hein, Cristiano? Vamos ver o que que tem aqui. 224 de espaço aqui. Ó, ali tem um menu. Aqui. Hã? A imagem deu certo, não, Davi. Vamos ver. Onde é que tá a imagem? Tá no desktop aqui. E o negócio tá no desktop? Tá também. Se você tira isso aí, não funciona. Mas é pro outro dia esteso? Ah, não, porque tá o TD aqui, ó. Não é metadeira. Não, tudo bem. Fecha o TD. Aí, isso daqui é uma tag, né? IMG, SRC, tá? Aí fecha o TD. Beleza. O outro é a mesma coisa. Aí, isso mesmo? 100%? Isso aí, isso aí. 2-0. 7-0. 1-2. 1-0. Mar living. 2-0. 2-0. Conheca! Vamos ver, com a cabeça embruluti! 2-0. 2-0. 4-0.